a galera beleza mas de novo aí mais uma sorte balaim os companheiros tá descendo ali ó e lá o fera tá no edson marcha o pai companheiro nós vamos bambiar os cachorros aqui galera ver se não acha um raço de um porco aqui acompanha nós aí beleza vamos ver o que que vai dar aí esses porcos deve tá pra dentro do mato aqui ó o paulinho matador aí ó pensa num velho nego duro tá um perigo rapaz esse paulo aí eu sou livre guarda acompanha aí galera chegou a cachorrada tudo e torou corrida torou corrida e isso vai dar com a ação não montou a cachorrada em olha não adianta não é vim porque a tendência agora é torou corrida comprida tá rodando tá rodando tá rodando tá subindo e é assim o velho a cachorra a cachorrinha tá junto essa ela ficou talgando de dia vim 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 e é subiu subiu e aí o item e aí e aí o 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 a chora tá morrendo o reitor Bertoge pra vocês Perdi o comunicado com o GPS Eu tô aqui na divisa Naquela restinha de mato Voltou pro fim da uva, Paulo Voltou pro fim da uva Desceu, Paulo Desceu na onda Pim da uva Você não tem sentido o pulador do rodo, é isso? Ó Acuou, turma Acuou e acuou firme Ele tá sentindo o pulador do rodo ou não? Não, Paulo Tá dentro do pida uva, onde achou, Cedo? Onde achou? Positivo, Elcio Tá lá onde nós tava Onde o balai achou ele Vou voltar pro tanque lá embaixo Mais gente Porque ele tá forçando a gente lá Quem mais gente quiser Porque aqui tem bastante opção Venha mais gente pra cá Turma, tá aqui Turma, tá coado Entra com cuidado com os cachorros Bertoche, o Heitor Quem que vai na equação Quem que vai na equação Não copiei ele, Indomar Fala de novo Não, de mim tá longe Eu tenho que varar o rio Não dá, moço Tá na beira da estrada Tá na beira da estrada lá O Heitor e o Bertoche tá pertinho lá Ô turma, tomara que mate aí Mas vem mais gente pra cá Se vem a gente sobrando aí Eu não sei como é que tá aí Turma Mas porque aqui tem os passadores Que ele vai querer voltar aqui Luciano A vida desse porco É voltado ao Luciano É voltado ao Luciano A CIDADE NO BRASIL 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 O Paulo falou que o Balain tá firme Ele saiu galera Ele não fica velando porco morto Mas tá aí Cachorrada de parabéns Equipe de parabéns Você tá louco Beleza galera Tá aí eu aqui ó Falei pro Paulo Que a caçada nunca é perdida Não tinha rastro Mas desanimado Nosso cachorro fizeram um porco Fizeram um porco e tá aí ó Aí porcão Tá morto Tá morto É companheiro Paulo Mata mesmo Aqui é foda galera Aqui a equipe Equipe toca porco Viu aqui é só Quatro caçadas essa semana só Quatro caçadas quantos porco morto? Dois Quatro Cinco porco Cinco né Só criado Quatro caçadas Cinco porcão É isso aí galera ó Equipe toca porco Beleza Abraço pra vocês aí Acompanha aí 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 Porco morto A galera fica enlouquecida rapaz Você viu? Olha a maçada 14 Morreu o bitelão Olha a cachorrada aí ó Carrada já é essa Neve Balai Cachorrinho Tá um bão lá ó 14 Tá um bão lá Vem 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 Aí galerinha do controle Filho Tamo aí ó Firme forte Cachação aí Companheiro firme Lindomar Bertoche É O senhor nego duro Tônio Edson Que que é Carlos Santos? É o Márcio Paz Ali o matador Ai meu Deus Não aguento esse velho mais uma semana bicho Jesus amado Companheiro Heitor E tá aí galera o porcão aí ó Deu trabalho esse porcão Correu demais Cachorrada tá de parabéns Beleza galera Acompanha aí Nós vamos pendurar ele já já Pra nós tirar o couro Beleza? Pode ir pra nós